Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada galera Bem-vindos do canal Causa Xtreme Eu vou aqui realizar uma vaquinha Pra vocês, se vocês puderem me ajudar Pra eu comprar um material pro canal Que é pra incrementar o canal Eu quero comprar daquelas câmeras Tipo a GoPro Eu quero comprar aquela Reckin H9R Pra fazer alguns vídeos pro canal melhorado Entendeu? Porque eu tô gravando sempre com o celular Eu prefiro umaquelas câmeras Pra botar aquele suporte na cabeça Comprar um microfonezinho também pra ela E outros equipamentos Fora fazer uma reforma aqui legal no cenário Tá ligado? Se vocês puderem me ajudar Eu agradeço Então é esse vídeo aqui O link vai estar aí na descrição Se vocês puderem compartilhar Se inscrever no canal Deixar o like Eu agradeço Valeu Fui Tchau 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 Obrigado.